Música 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 Agradecendo pela presença de vocês aqui A casa... Eu pensei que a casa era pequena, acho que a vida era menor ainda Amém Mas obrigada por todo mundo ficarem fechados Obrigada Ainda, abençoe Pai, nós louvamos Deus porque os Deus verdadeiramente nos tem dado uma família aqui Deus Só para declarar que amigos de Deus que iria Aquele ou a pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa feliz Deus Música Muito obrigado Jesus por cada uma Deus Deus dos nossos queridos que estão aqui Deus, pra Deus não vai aparecer a nossa querida Jóia mas também a nossa querida Deus, obrigado pelo presente que Deus tem sido na nossa vida e obrigado pelo presente que cada um tem sido aqui em nome de Jesus Amém Amém Amém